Tá certo, então nesse momento aí, vamos conversar com o nosso grande amigo Mauro Gouveia, ele que é da Fazenda Santa Rita. Mauro, diz pra gente como é pra você estar participando dessa grandiosa festa, que é a sétima exposina que vem acontecendo há muito tempo, aqui na comunidade do Palmarito. Muita honra e prazer estar aqui participando dessa grandiosa festa, da nossa região, da nossa comunidade. Contribuímos com tudo que é possível, que está no nosso alcance, do nosso companheiro, o seu Dino. E a cavalgada de hoje, bastante de pessoas de tudo quanto é canto, o pessoal até da região de Vila Bela, a próxima Vila Bela vem estar participando, isso mostra que a cada ano que passa, essa festa cresce mais ainda, ainda com certeza com o apoio das pessoas que estão sempre pela arredondeza, e com certeza, aí, o senhor está aí, junto também com a gente, colaborando na realização dessa grandiosa festa, não é mesmo? Então, eu fico grato de estar contribuindo e participando, e cada dia mais nós temos prazer em contribuir e participar, pra que venha melhorar cada dia mais, e não temos nada a reclamar, porque a festa está muito bonita. Tá certo, aí conversamos com o Mauro Gouveia, ele que está fazendo a Santa Rita, e está aí juntamente com a gente, na sétima exposina que acontece aqui na comunidade do Palmarito. Obrigado.